Olha aqui, cara, deixa o buraco aqui. Olha, cara, isso aqui é na porta da minha casa, cara. Cara, eu sou a mulher do Zé do Fundo, que tu primeiro deu tampar o buraco na porta da minha casa e tu não veio. Aqui a água vai levar a minha casa, os buracos. Aqui tem criança pequena, doente, tem gente idoso, doente, não pode sair. Vai sair na rede mesmo. Não pode ir no buraco. Cadê você? Te primeiro deu tudo de bom pra nós e não tá fazendo nada aqui na biodiesel. Será possível? Nem de bicicleta, ninguém não consegue mais passar aqui. Nem de bicicleta. O carro do vizinho agora aqui não passa mais. Desculpa, cara, desculpa, eu tô falando isso pra você, mas eu esperei muito. Mas você não quer arrumar em rua, eu tô chamando, arrumando em rua. A minha casa tá aí de água abaixo, porque você não importa. E aqui tem gente doente, criança pequena, idoso, doente, não pode sair. Os carros tão tudo presos, as motos também, porque não pode sair. Passa de morro, nem de bicicleta, nem nada mais. Pô, eu passei um putado nas casas alheias. Porque não pode, meu Deus. Porque passou o verão todinho. E tu não teve coragem de mandar ajeitar aqui, como aqui a gente é cachorro. Na hora dos votos, você foi bom pra vir aqui pedir voto pra gente. Acabou. Agora na hora de vir ajeitar a rua, você não vem. Só diz que não botou ninguém aqui. Não tá preocupado com ninguém aqui, quem não botou ninguém? Porque foi o prefeito do interior que botou a gente aqui. Ou você podia ser homem e terminar de ajeitar o que ele começou aqui, não deu tempo, viu? Aqui ninguém é cachorro, não. Ou você vem ajeitar, cara, você saiu agora aqui. Ou então eu lhe peço, por favor, não me pedi voto mais aqui, mas nunca mais. Viu? Sim, agora eu. Eu quero que tu venha aqui um dia pra tu ver a situação. Eu não lhe conheço, mas eu moro aqui. Que ninguém é cachorro pra gente desse braço que não. A gente também é gente, viu? Eu moro aqui. Se fosse tua porta, tu achava ruim, miserável. Eu peço, pelo amor de Deus, que se a gente tiver amor no seu pai, na sua mãe, venha me ajudar. Meu marido, segunda-feira, faz-me diário, ele veio, passou mal. De noite eu levei ele pro ponto de socorro, porque ele deixou ele lá na pista. Não entra o carro aqui na porta. E ele passou mal, tende a levar minha mãe pro ponto de socorro. Me ajude, pelo amor de Deus, que eu lhe peço. Me ajude, pai, que eu lhe peço. Eu sou a mulher do Zé do Fundo, porque na porta da minha casa, a água vai levar a minha casa. E ninguém não pode mais nem sair daqui, nem de moto mais. Me desculpe, eu peço que você me desculpe, que você me conhece. E conheça o meu marido.